Nossa, olha ele no fundo azul, gente Ah não, gente, tá zoando, sério Gente, meu vizinho tá a meia hora usando a serra elétrica Ele parece que tem todos os ferros do mundo pra fazer solda Então, infelizmente, o vídeo vai ter que ser com um fundo musical de serra Mas enfim, quando eu tava dizendo Olha, gente, vocês lembram que eu falei que eu não ia gravar aqui por causa da iluminação? Mas, pois é, agora com a minha nova softbox, a conversa mudou, né? Já que eu tenho a luz própria agora, que o sol nem faz falta Agora eu posso gravar aqui no meu quarto, gente A luz vai ficar ótima Então, a vocês que estavam ansiosos por um cenário definitivo Prazer, cenário definitivo Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer a parte 3 do Provando Plotonita Porque meu canal parece um ciclo, né? Primeiro eu faço aplicativos inúteis, depois slime, depois Provando Plotonita Aí depois reinicio o ciclo de novo e parece que eu sempre faço o mesmo tipo de vídeo Mas enfim, esse Provando Plotonita vai ser um pouquinho diferente O que que eu vou fazer? Eu comprei um Plotonita, só que esse aqui é diferente Eu já comi muito quando eu era... não pequeno, quando eu era menor E esse aqui, gente, ele é muito pior do que aquele de bolinha que a gente já comeu De... de bolinha Mas não vai ser só isso, meus amigos Eu não posso fazer careta Se eu fizer careta, eu vou ter que tomar toddy com água Agradeçam ao João Pedro que teve essa ideia de fazer isso Ele que deu a ideia de eu tomar toddy com água Eu vou matar ele depois A cada vez que eu fizer careta, se eu fizer careta Eu vou ter que tomar um gole de toddy com água É uma das coisas que eu mais amo Mas depois desse vídeo eu vou odiar Pra provar pra vocês que não é mentira Eu vou lá pegar o toddy e vou fazer aqui ao vivo pra vocês, tá bom? Voltei, gente, voltei Já tô aqui com a água e... Peraí que eu tenho que me ajeitar aqui Estou aqui com a água e com o toddy Que eu vou tentar mostrar pra vocês na câmera Tá aqui o toddy, tá bom? Toddy e água É a pior combinação do universo Meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso Eu tô gastando meu precioso toddy pra fazer isso aqui Pra fazer merda Isso aqui vai ficar horroroso Não, horroroso não Que de vista vai parecer toddy Um toddy mesmo Por isso que eu queria mostrar pra vocês Porque esse aqui vai ficar tão parecido com um toddy normal Que senão ia ser capaz de vocês pensar que eu tava enganando vocês E eu não tô O cheiro até que não ficou ruim não Mas tudo bem que a água não tem cheiro Então só ficou o cheiro do toddy É gente, ficou assim Nossa, até que engana bem, viu? Pronto gente, já deixei o copo ali no chão Porque como eu tô em cima da cama Não tem nenhum outro lugar pra eu deixar Então eu vou deixar... Ah não, eu posso deixar aqui Calma Pronto Deixei debaixo da softbox Então vamos gente que eu tô Tô tão ansioso Vamos lá Eu vou pegar um aqui no aleatório Eu não vi ainda Eu vou que se a minha pressão baixa ia desmaiar por causa de muito ácido Já tem coberta aqui Eu posso cair aqui Nossa, parece giz de cera Ou então parece um cheetos Um cheetos de parmesão De morango Vamos lá Vamos pegar só a pontinha primeiro que eu tô comendo Eu acho que esse aqui eu achei melhor Hum, nossa, até que bom Deu uma queimadinha Mas eu acredito que não vai ser forte Hum, acho que esse aqui não vai ser forte Eu não vou fazer careta não Gente, nossa Nossa, acho que eles erraram o chiclete Porque tá uma delícia esse aqui, gente Normalmente esse chiclete é uma bosta É porque eu sempre gostei de morango Chiclete de morango, bala de morango E ainda tem mais um de morango Mas eu não vou pegar ele ainda não Ponto pra mim Não fiz careta Lembrando que são quatro chicletes Tá bom, então Tenho só mais três vezes Então Esse jogo tá no papo pra mim Esse aqui é laranja Esse aqui tá parecendo bem mais um cheetos Eu lembro que tem amarelo também Mas não vem nesse Esse aqui eu já vou comer tudo de uma vez Eu não vou ficar comendo não Eu não vou fazer careta Eu não vou Esse tá um pouquinho mais forte Gente, minha mãe comprou o chiclete errado Não é possível Nenhum tem ácido Tá tudo doce Nossa, meu peco tá uma delícia, viu? Tá escrito aqui Sensações misteriosas Misteriosa mesmo Porque eu pensei que ia queimar minha boca até eu morrer E é doce Pra ver que é eu que tô dando sorte É eu que devo estar dando sorte Então tá, acho que eu cuspi de novo Porque é doce do mesmo jeito Então vamos lá, gente Vamos provar esse segundo aqui de morango Esse aqui eu desconfio um pouquinho Porque, olha Ele tem algumas bolinhas brancas E eu acredito que isso seja o ácido Esse eu tô bem desconfiado, viu? Eu acho que esse aqui não vai ser tão bom Quanto o primeiro que eu comi Mas vamos lá O chiclete é bom também Não, esse é um pouquinho mais de ácido Mas não Não é nada demais, não Esse parecia Que alguém fez um chiclete de morango E colocou um pouquinho de coca dentro dele Juro, parece isso Parece que eu tô comendo um chiclete de coca Nossa, se todos os chicletes do mundo fossem assim Comprava todo dia Em duas semanas eu já tava sem dente Vamos partir pro último Ai, gente, tô animado Porque eu acho que não vai precisar de eu tomar toddy com água Vamos pegar esse aqui Eu acredito que ele não vai ser ruim também Se eu já peguei três na sorte Nenhum deles queimou minha boca Não é esse aqui que vai queimar Ele é verde Mas parece que teve alguma falha de corante Então eu não sei bem ao certo Se ele é verde ou se ele é rosa Esse aqui não vai ser ruim também, não Não vou precisar Tomar toddy com água Gente Eu achei que ele não ia ser Bom Tipo, eu tava só ironizando Mas eu achei que ele não ia ser bom Mas pior que ele é Mas ele tem um gosto meio estranho Esse aqui parece que tá queimando aos poucos Não sei Minha língua tá meio queimando Isso que eu tô fazendo Não é careta, né? Eu pensei que o chiclete ia queimar Nenhum deles queimou Nenhum Nossa, esse vídeo não vai ter a menor graça Ai, gente Mas pro vídeo não perder a graça Eu vou dar uma golada assim Não, golinha só Golada não De toddy com água Só pra o vídeo não perder a graça, né? Ai, que horror Tem até bicho aqui Eu não mereço isso, não Eu não mereço isso Eu não mereço isso Não, gente Vocês não vão me obrigar a tomar isso aqui Sério Tinha até bicho Eu coloquei debaixo de um banco De um banco todo empoeirado E meu Deus Isso aqui deve estar muito nojento Tecnicamente eu venci o jogo E eu não preciso tomar o toddy Ai, meu Deus Mas pior que o vídeo vai perder a graça também, né? Ah, não tomar, né? Eu não faço isso sempre mesmo Então Eu não vou morrer por causa disso, né? Ai, meu Deus Até de pirô não é mais gostoso que isso aqui Ai, meu Deus Deixa eu pegar um doce quente Gente Que horror de negócio Que treco horrível Nunca falei Na casa de vocês, gente Cara, eu sou idiota Eu sou idiota Por que que eu tomei essa merda? Sendo que eu nem precisava Gente, esse doce aqui é muito bom Me salvou, viu? Ó, se quiser patrocínio, ó Tá aí Muito obrigada Me salvou do gosto infernal do toddy É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Nesse momento minha língua tá médio que manda Mas, enfim É isso aí Tudo por um vídeo, né? Tudo por vocês Comentem se vocês querem uma parte 4, tá bom? A meta de likes vai ser 30 likes Agora a meta é maior 30 likes e eu faço a parte 4 E agora deixa eu ir Porque o meu nível de açúcar Já deve ter ultrapassado as nuvens do céu Tchau